Olá meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e amigas aqui do canal. Eu tinha prometido deixar aqui para vocês as resenhas do dia, já faz dias que eu não deixo uma resenha aqui para vocês, estou devendo essa aí, na verdade você pode pensar assim que a resenha poderia ser diária, eu acho que vai ser semanal, porque não aparece fazendo a resenha, o outro vai falar assim, acho que é mensal, já faz duas semanas, três, mas nós estamos aqui para dizer para você que Deus te abençoe, você e sua família, que Deus proteja vocês, essa semana é uma semana de muita expectativa, por causa de eleição no próximo domingo, essas coisas todas aí, a gente está vendo aí as coisas acontecendo, mas tudo está no controle de Deus, tudo está na permissão de Deus, que Deus permitir vai acontecer, o que Deus não permitir não acontece, que tudo está na mão de Deus e Ele é que determina, somos cristãos e não somos políticos, fazemos a nossa obrigação como um cidadão brasileiro, mas não somos políticos, não somos torcedor desse ou daquele ou daquele outro, mas a gente sabe que as coisas estão caminhando para o final, as coisas estão caminhando para o final, tudo nos mostra que os sinais dos tempos estão agora e acontecendo, está por pouco tempo a coisa aqui, muitas catástrofes acontecendo aí, de tufão e vulcão e essas coisas todas, isso tudo está demonstrando o final dos tempos, e nós estamos aqui por pouco tempo, nós estamos aqui por poucos dias, cada um tem que saber o que está acontecendo, porque em volta da gente, nós somos cristãos e a gente vê o que está acontecendo no mundo em volta da gente, próximo da gente, mas estamos aqui para dizer para vocês que tudo está no controle de Deus, então a resenha de hoje é o controle de Deus, vamos pensar no controle de Deus, tudo está sob o controle de Deus, se Deus não permitir não acontece, se Deus permitir o que acontece, então esperar em Deus, esperar a vontade de Deus, esperar a hora de Deus, é o que nós devemos fazer, não se precipitar e esperar a vontade de Deus, sabemos que tudo conforme tudo está correndo agora para os finais dos dias e as profecias estão se cumprindo, né, cada dia mais se cumpre uma profecia, todo dia está cumprindo profecia, outra coisa que o Mombrana diz que nos Estados Unidos teria uma mulher presidente, aí você diz, não, mas essa mulher presidente, não, quando o presidente oficial que é o John Biden sai do Brasil, quem é que fica sendo a presidente dos Estados Unidos, quem? A vice-presidente é que assume, com toda a responsabilidade do presidente, então os Estados Unidos já tem presidenta mulher sim, não definitiva, mas tem, se o presidente, o titular sai, o vice-presidente está sumindo, e durante aqueles dias que o presidente está fora, quem manda lá no país que ele não queira é o vice-presidente, é a vice-presidente que lá é uma mulher, então nós estamos vendo o que o Mombrana falou, já se cumprindo, os Estados Unidos tendo uma mulher presidente, entendeu, então já é cumprimento das escrituras, e tudo está encaminhando para o final, então a resenha de hoje é o seguinte, ó, tudo está no controle de Deus, Deus está controlando, colocando as coisas tudo em ordem e fazendo com que as profecias se cumprem. Gente, não pare de assistir esse vídeo aqui, porque no final eu vou dedicar um hino a você, entendeu, eu vou dedicar um hino a você e você vai escutar um hino, talvez seja em áudio só, não vai ser, está bem um clipe, mas eu vou dedicar um hino para você aqui, entendeu, para você meditar, para o seu elevo espiritual, então não pare de assistir esse vídeo, assista até o final. Outra coisa também é que estamos caminhando já para ter um pouquinho de recurso e para gravar mais dois hino, então você nos ajude aí, incentiva o pessoal a assistir o nosso canal aqui, dá o seu like, seu comentário, divulgue para os teus parentes, para os teus amigos, para os teus companheiros, na tua igreja aí, para que nós possamos ter recurso para gravar os hino. Nós gravamos 119 hino, mas eu tenho mais uns 80, 100 para gravar, sei lá, tem que ver lá, mas deve ter no mínimo, no mínimo mais 80, acho que no mínimo, tem que fazer as contas lá. E cada dia Deus está nos inspirando, então semana passada eu escrevi mais um outro hino, que está ali no gatilho, né, e assim a gente, parar de compor a gente não vai parar, porque a inspiração é uma coisa que você, entendeu? E outra coisa também, eu espero a inspiração, às vezes eu fico muito tempo sem escrever o hino, porque estou esperando o momento certo, o momento que Deus inspira a gente escrever o hino, entendeu? Porque se eu sentar para escrever, segundo a minha ideia lá, pegar o meu violão e começar, aí é eu, eu estou fabricando, porque tem muitos compositores que é fábrica, eles fabricam, fabricam até para vender, né, tem uns compositores que eles fabricam os hino para vender, e vendem, e são melodias bonitas, são melodias lindas, eu já sou diferente, eu prefiro a inspiração, eu prefiro ser inspirado para isso, porque tem uma diferença do hino não inspirado e o hino inspirado, entendeu? Outra coisa também que eu acho muito importante é quando eu escrevo o hino que as crianças gostam, entendeu? Quando as crianças gostam, eu fico, meu Deus, é ali que eu acho importante, quando eu escrevi o hino Igreja Primitiva, Estrela da Alba, Deus Pensou, deixa eu ver com um outro aqui, Aperte o Play, muitos hinos aí conhecidos, principalmente o hino Aperte o Play, que a gente escreveu o sucesso último, e que está em toda a América Latina, graças a Deus, muitos hinos, já foi traduzido para inglês, para espanhol, então eu fico feliz, quando as crianças gostam, é a inspiração que manda, entendeu? A inspiração é diferente, se eu sou inspirado, vai fazer bem até para mim algo, imagina para os outros, mas quando eu fabricar um hino, fica um pouco meio, entendeu? Mas então, quero que vocês aí incentivem, incentivem teus companheiros, teus amigos, teus parentes, tuas redes sociais, põe para frente aí o link desses vídeos nossos aqui, do nosso canal, para que nós possamos ir gravando os hinos, né? Então, a minha intenção do recurso aqui do YouTube é isso aí, é continuar gravando os hinos, é o que eu quero, continuar gravando os hinos, e com certeza você vai nos ajudar, você meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vai nos ajudar a divulgar o canal para que possamos continuar a gravar os hinos. Bom, tudo está no controle de Deus, gente, uma boa semana para vocês, que hoje ainda é terça-feira, e esperamos que dê tudo certo, né? Vamos esperar e estar sob, sob, não é sobre, é sobre, sobre e sobre, tem uma diferença, sob o controle de Deus, que tudo vai dar certo, e medite, nesse ano que eu estou dedicando para você ouvir, para o seu elevo espiritual. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, beleza? Vou por este mundo peregrinando, Uma cruz pesada em meu ombro levo, Por uma coroa hei de trocar, Tenho saudades do meu lar, Onde a dor que eu planto não tem lugar, Subirei ao céu como águias voando, Pra sempre no meu lar, Vou descansar. Contemplo o sol na força do dia, Me faz sentir saudades do meu lar, As flores e as colinas perdexantes, Me fazem sentir saudades do meu lar, Tenho saudades do meu lar, Onde a dor e o planto não tem lugar, Subirei ao céu como águias voando, Subirei ao céu como águias voando, Subirei ao céu como águias voando, Pra sempre no meu lar, Vou descansar. No meu lar, No meu lar, Vou descansar. Subirei ao céu como águias voando, Subirei ao céu como águias voando,